Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nome de amor, em serenatas, canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas, vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e, erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos.